Ainda falando de Campeonato Brasileiro de Aspirantes, agora a gente bate um papo com o técnico da equipe Sub-23 do País Sandu Esporte Clube, o Ailton Costa. Tudo bem, Ailton? Tudo. Vamos começar a coletiva com uma pergunta do Maurício Bessa, da Super Marajuara e Super Itacayunas. Ailton, conhecedor da base como você é, o que tem sido mais difícil em lidar com atletas tão jovens em uma competição que exige tanto em relação a físico, técnico e psicológico? Por isso que nós começamos a convocar jogadores que tenham jogado o Campeonato Paraense, com pouca idade, mas com uma boa experiência para juntar o grupo, para dar essa experiência para o grupo. Para dar essa rodagem para o grupo que a gente sabia, que o nosso grupo praticamente é Sub-20, Sub-17 jogando e ia precisar desse equilíbrio aí, tanto técnico como físico. O Tiloma West, do jornal O Diário do Pará, pergunta se você acha que a vitória sobre o Bragantino já fez os outros adversários olharem diferente para o País Sandu. É, sempre olharem diferente para o País Sandu, por ser uma equipe grande, né? Então a expectativa é sempre de fazer boa equipe. E a equipe conseguiu responder, né? Dentro de campo conseguiu responder. E eu acho que não só vamos ter cuidado com a gente, como nós vamos ter cuidado com outras equipes aí. Inclusive o Santa Cruz, que nós vimos jogos aí, vimos que tem uma equipe qualificada. Nilson Cortinhas, de Oliberal, pergunta, Ailton, geralmente o planejamento da base não mira títulos, e sim a revelação de jogadores. Quem está credenciado a contribuir com o time profissional? Tem vários jogadores, né? Mas a gente está apostando muito no Júlio, né? É um garoto que tem 16 anos, né? Tem qualidade monstruosa aí para, daqui a pouco tempo aí, continuar no profissional, né? Fazer um bom contrato aí. Então, tentando incorporar ele um pouquinho, né? Dando um equilíbrio mais para ele aguentar os jogos do profissional e do sub-23 também. Então, a gente está dando uma bagagem nele aí, para que ele tenha essa rodagem aí, né? Essa minutagem aí, para ele chegar no profissional e ter uma qualidade melhor para ficar no profissional. E, para finalizar, uma pergunta do Felipe Silva, da Rádio Metropolitana. Você é um técnico que já comandou diversas equipes de base do Paysandu. Esta que disputa o brasileiro de aspirantes, que começou a competição vencendo. Tem um diferencial em relação às outras? É, é diferente porque é a primeira vez, né? Não só eu, como o Paysandu também estamos disputando. Mas a gente está vendo aí, está conseguindo se estruturar bacana, para a gente ver se a gente consegue fazer uma boa campanha. Tem jogadores que já participaram comigo em outras categorias, né? E a gente está conseguindo dar esse equilíbrio para aguentar essa competição, que é forte, né? Um campeonato brasileiro forte, mas que com a qualidade que tem dos jogadores do Paysandu, nós vamos ver se a gente faz uma boa campanha daqui até o final da competição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.